Não, pera aí, agora deixa eu filmar um ladrão aqui Como? Aí vai foda, né? Explica pra mim, Nenê, como? Fala, fala pra mim É muito Gary Gary Muito, né? Pô, vai lançar, vai largar aí primeiro no 147 Deixou o Ford pra trás Deixa aí Ah, vou te falar, é muito, hein? É muito Gary Boa corrida, Nenê Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu O Marquinho falou que vai te dar um couro nessa corrida Deixa ele comigo Ele falou que vai te dar um couro Deixa ele comigo Ele falou que vai te dar de trás pra te passar Deixa ele pra mim Deixa ele vir Vamos lá, vai correr ele lá, gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, é um carro que não acaba mais. Pensando uma corrida bonita. Dá uma olhada nesses carros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Pedro, boa corrida É o Hulk, ele costuma largar na frente Hoje ele não classificou Está largando aqui de trás E vamos ver, logo ele chega lá na frente Estão aprontando, peguei no flagra Puta que pariu, olha quem está aqui Pai, você sabe se larga direto ou dá a volta? Não, larga direto Parabéns, parabéns Largando aqui o Thiagão Vamos ver, boa corrida Thiago É isso aí, agora eu vou liberar o grid Para o pessoal largar Vamos ver de outra posição É isso aí pessoal, 30 segundos, vamos largar É isso aí pessoal, 30 segundos, vamos largar É isso aí, vamos lá 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 É isso aí, vamos lá